DJ Amenida, o gueto venceu pelo orgulho que nós temos Mas ainda não chegou onde nós queremos Falou e disse, mira o som King, a.k.a. filho do gueto Os do gueto é que venceram, mas o gueto ainda não venceu Os do gueto é que venceram, mas o gueto ainda não venceu Meu povo vira um camo, vira um camo Meu povo vira um camo, somos do gueto Vira um camo, meu povo vira um camo Vira um camo, meu povo vira um camo Somos do gueto Mira o som King, filho do gueto Tu não está em caminhada, sem medo Quem tiver no meu caminho atropelho, nunca parado Vê se me escuta, tu não vais aguentar a disputa Que tem fogo, não desista, tô Eu tenho que continuar na luta, povo do gueto É uma bênção, se amanhã cedo já estou na fia Pra garantir o bom de cada dia Que é gueto em mim, gueto em vós Gueto é todos nós Os do gueto é que venceram, mas o gueto ainda não venceu Os do gueto é que venceram, mas o gueto ainda não venceu Meu povo vira um camo Vira um camo, meu povo vira um camo Somos do gueto Viram camo, meu povo vira um camo Viram camo, meu povo vira um camo Somos do gueto É difícil ver alguém com essa dota capacidade A cidade com 16 anos perdi o meu pai Então nada me surpreende mais As dificuldades que eu passo é que me fazem Sentir um king sem o gato para comandar a city No gato só tem petróleo bruto A nossa linguagem é terra terra Que fazem-nos chamar de matumbo Mesmo assim a tropa está em dia Estamos a desenvolver o futuro Miram só um menino perdido Por isso eu vou girar pelo mundo Os do gato é que venceram Mas o gato ainda não venceu Os do gato é que venceram Mas o gato ainda não venceu Meu povo viram camo Somos do gato Viram camo Viram camo Somos do gato Nós do gato somos mal falados Mas o nosso talento nos leva em todo lado Depois desse som podem me chamar A continuidade do Kuduro DJ é minha niga Ed Aventus Bruno do Posta Galice Berigui Peguei meu incê-se Peguei meu incê-se Terencio News Há coisas que até custa falar Vamos só trabalhar Somos do gato Lindo música Um blogueiro para bobos Somos do gato Lindo música O C google é o mundo Por igual que você tenha A 10-694 Não sei mais É incomodar Obrigado.